Projeto 366, episódio 201, hoje, sábado, 11h30 da noite, sério, cai não, cai não, quase pronto aqui, pessoal, quase pronto, hein, né, opa, cai, cai não, tô acima do dólar aqui, pessoal, hoje, né, temperatura já não ajuda, o clima na Austrália não ajuda, o clima em Melbourne não ajuda, não temos dinheiro, fiz um, né, um que eu vi falando aí dos custos de você sair, curtir, né, um dia, à noite, aqui na Austrália, aqui em Melbourne ou Sydney, valores parecidos aí, não fica mais, não, né, se você sair pra almoçar, sair pra jantar, ir pra balada, você vai gastar aí no mínimo, casal, no mínimo 200 dólares, e pra ganhar 200 dólares é osso, senhoras e senhores, é osso, então, já não estamos com muito dinheiro, né, gastamos muito nessa mudança, né, e ainda estamos pagando a mudança, e também o clima não ajuda, então a gente falou, vamos ficar em casa, arrumando a casa, né, então a gente tá colocando as coisas em ordem, já estamos, tem um lounge aqui, ó, lounge, tá, já tô aqui com a, né, com o softbox em breve, comprei essa semana, vai chegar, né, aqui, vai ficar o papel fotográfico, tá, e é isso, ó, dá uma olhada, como vai ficar, pessoal, esse é o estúdio, tá, em breve nome, vou fazer um nomezinho, tal, aí, ó, e a parte boa, que nem eu falei pra vocês, ó, pé direito, ó, pé direito, três metros e pouquinho, tá, três metros e pouquinho, ó, aí, ó, né, comprei uns, é, areia, né, enchei os outros, né, pesos, pesos pra fazer o contrapeso ali, ó, pra não cair, fazer o negócio certinho, tá, em breve, né, uma bancada legal, né, espelho, tá, pessoal, um lounge ali de entrada, tem uma régua ali, que já deixei ali posicionada pro pessoal sentar, sentar aqui e acabar utilizando aí, é, o espaço pra carregar o celular, enfim, e aqui é onde eu trabalho, né, aqui é meu desk, tá, pessoal, e hoje, o dia todo, fiquei configurando, né, porque, ó, a empresa que a gente contrata aqui, ó, Lightning Broadband, tá, e, né, a título de Que curiosidade, hein, né, até, até a gente mudar pra cá, né, até a gente começar a contratar os serviços, né, água, luz, gás, é, água, energia, gás, internet, até um mês atrás, praticamente 20 dias atrás, a gente não sabia que tinha outras possibilidades na Austrália de contratação quanto a internet, tá, a gente sempre falava muito em Sydney, até então, nesses quase seis anos, Na Austrália, sempre NBN, tá, NBN é quem, é, cuida da infraestrutura da internet, tá, e quem cuida das bios, quem cuida dos consumidores, são os provedores, tá, então, tem Vodafone, tem Optus, tem Telstra, tem um monte de empresa de internet, E a gente não imaginava que, né, tinha outra empresa de infraestrutura que cuidava da internet sem ser a NBN, pra gente, NBN cuidava da Austrália toda, só que não, tá, Lightning Broadband é um provedor, né, não, não é nem conhecido, né, Você pode perguntar aí pra dez brasileiros, de dez, ninguém vai saber, tá, só se já trabalhou com essa empresa, que é muito, né, vai ser uma quantidade menor, tá, mas, é, Lightning, Lightning, alguma coisa assim, Que é o concorrente da NBN e a empresa que cuida aí dos clientes, né, a provedora que cuida das bios, tal, é essa aqui, ó, Light Broadband, tá, título de curiosidade, tá, 90%, 99% das casas na Austrália vai ser NBN, tá, Brisbane, Sydney e Melbourne, até então, né, eram sempre NBN, tá, Então, eu fiquei, é, fiquei arrumando hoje de manhã, porque esse, né, esse router aqui, ó, roteador não tava entregando a velocidade contratada, nem de download, nem de upload, tá, então, já tem esse Google Nest aqui, né, pra quem não conhece, esse é o Google Nest, tá, o Google Nest tem esse ponto aqui na garagem e mais dois pontos, Um na sala e outro no nosso quarto, que ele, ele é um repetidor, né, ele, ele ajuda aí a repetir o sinal da internet, tá, então, aí eu configurei nele e deu tudo certo, Ah, deu tudo certo aí, mas foi, foi algumas horinhas aí pela manhã, né, mas é isso, sabadão de boas aças terminando aqui e amanhã, eu acredito que, né, pô, vai tá tudo certo e vamos começar a fazer, Voltar a fazer conteúdo, né, é, a partir de segunda-feira, voltar a fazer conteúdo, né, amanhã pode ser que eu, a Luana, a gente senta aqui em algum lugar aqui e já faça um, né, troca uma ideia, fazer um podcast especial desses seis meses, né, é, a Luana é um pouco mais de seis meses, no meu caso, sete meses de Melbourne, né, pode ser que a gente faça alguma coisa, vamos ver até como fica aqui, ó, pessoal, Olha como fica aqui, ó, vai ficar assim, ó, com a luz aqui, vai ficar bonito, vai ficar bem bonito, tô feliz, tô feliz, tô feliz, né, 99% a casa boa, né, sempre tem, porra, é, olha só, pessoal, tô de camiseta aqui dentro, tô de camiseta, impossível ir na outra casa, A única questão que peca aqui, a gente tem que falar com o proprietário, que a, a, o banheiro, a água sai, sai muita água do banheiro, né, sai muita água ali por baixo, quando você tá tomando banho, do box, né, então, pô, isso não ajuda, né, pô, tem que ficar de olho, daqui a pouco a água sai, né, sai do box, sai do, do banheiro até, tem que ficar de olho, então, né, a gente tá num período aí, Temos sete dias pra fazer o Condition Report, na verdade, né, ele mandou o sistema dele, próprio dele, né, eu e Luana mandamos o nosso PDF com as fotos, tudo certinho, é, sexta passada, né, E ele falou, não, você precisa subir tudo isso no sistema nosso, então, amanhã eu também vou fazer amanhã, né, vou subir aí as fotos certinho no sistema, tá, pra que fique aí, é, registrado tudo que a gente viu Que não tá conforme, que não tá legal, que tá quebrado, que tá sujo, né, pra que quando a gente saia, torcendo muito pra que seja daqui, no mínimo, quatro, cinco anos, né, a gente entregue nas mesmas condições, então, essas fotos servem como prova, né, tem que entregar no mínimo do jeito que recebeu, no mínimo, tá, então é isso, pessoal, vamos descansar, quase, quase meia-noite, quase domingo, Um bom final de semana pra todos e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é isso, Thiago André Mendes on, bye now